DJ Pastoro Anderson 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 Amém. 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 Sequência. Charlie Kostel. Amém. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau 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 Autor da nossa fé Jesus é graça e glória Autor da salvação Jesus, Jesus é vida, vitória Autor da nossa fé Olá, olá, olá 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Porque Cristo está em mim Eu não vou dar bandeira, seguirei até o fim Na Bíblia está escrito, nada tenho a temer Deus está comigo, o que pode me fazer? Na Bíblia está escrito, nada temer Deus 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 está escrito, nada temer Tchau. 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 Tchau.